O segundo pelotão de Polícia Militar Rodoviária atendeu no final da tarde e início da noite deste domingo dois graves acidentes. Ambos ocorreram na MG 230. Como me informa detalhes, o soldado Marcos. O primeiro acidente ocorreu na MG 230 KM 92, próximo ao posto do Tijuco, um capotamento com duas vítimas de ferimentos, centros socorridas pelo corpo de bombeiro, sendo o motorista Milton Pereira Gomes e a passageira Carlinda Rosa de Freitas sendo encaminhados para o pronto-socorro de patrocínio. E também o atropelamento de um animal com uma pessoa montando, que resultou num aviso de ferimentos graves. Este acidente ocorreu na MG 230 KM 92, onde Janaína de Melo Batista Botelho estava no acostamento da rodovia num cavalo. Um veículo sem maiores detalhes atropelou, onde a vítima foi arremessada, sofreu ferimentos graves, sendo socorrida pelo corpo de bombeiros até o pronto-socorro de patrocínio. Nós tivemos dois acidentes praticamente simultaneamente na MG 230. Primeiro nós fomos acionados para atender a um acidente que envolvia uma vítima que foi um carro colidivo. Ela estava a cavalo e ela se encontrava consciente orientada no local, com fratura de fêmeo exposta e forte sangramento. Nós fizemos o atendimento para hospitalar nela, imobilizamos e levamos para o hospital. Enquanto a nossa outra viatura de salvamento foi atender a um capotamento mais à frente, no quilômetro 92, nessa mesma rodovia, onde nós tivemos duas vítimas, ambas conscientes orientadas, uma com suspeita de hemorragia interna, com sangramento em várias partes do corpo. Esse seria o homem ou a mulher? Isso seria o homem, o condutor do veículo. E sua esposa, passageiro, que estava com os corações por várias partes do corpo, mas ambas conscientes orientadas, com sinais vitais normais.